Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Diego Bernardi e hoje eu vou te falar um pouquinho sobre o serotocone e uma das formas de tratamento dessa doença que é o anel de ferraria. Se você está planejado para fazer cirurgia de anel, dá uma olhada até o final do vídeo onde tem algumas informações sobre o pé, o pré e o pós-operatório. E se você gostou do vídeo no final, dá um joinha aí, segue o canal, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. O anel de ferraria, ele tem algumas vantagens sobre o transplodecórnio, onde ele é uma cirurgia que é reversível, as próteses não apresentam rejeição, a recuperação visual é bastante rápida e ele pode ser feito com qualquer idade, desde criança até adulto, pode fazer a cirurgia e ele ainda retarda ou paralisa a protagressão da doença. O anel de ferraria é indicado para os pacientes que não tenham boa equidade visual com óculos ou que usam lentes de contato e não são, estão intolerantes às lentes ou que não conseguiu se adaptar com lentes. Pode ser feito antes do transplante, muitas vezes se retarda ou evita o transplante e ele pode ser feito antes ou depois do cross-linking, se houver necessidade do cross-linking. O anel é contradicado em córneas que tem uma doença muito avançada ou que tem opacidade na córnea central e com qualquer infecção ou no local ou qualquer infecção ativa no corpo. Existem duas técnicas que se faz, que é a técnica manual e a técnica com o fento laser, o mais moderno agora. Então no fento se faz com o laser, um cortezinho na corda e por ali é introduzido um anel para cada lado. Algumas vezes mesmo fazendo laser tem que se fazer a técnica manual, onde se passa um tunelizador. Entre as duas, no fento laser tem menos chance de extrusão do anel, do anel sair. As duas cirurgias sendo bem feitas, não há muita diferença entre a cirurgia realizada pela técnica manual e a cirurgia feita com o anel. O serotopone apresenta alguns aspectos psicológicos, onde o paciente tem vários sintomas, como baixa revisão, dor de cabeça, fotofobia, cefaleia e o grande medo do paciente ficar cego. E a cirurgia de anel de ferrara vem melhorar vários desses sintomas e oferecer uma segurança de que o serotopone não vai progredir. Então com a cirurgia muitas vezes o prurídeo diminui, os sintomas de fotofobia, dor de cabeça, a visão melhora e isso aumenta a autoestima do paciente. O que se espera da cirurgia do Anel de Ferraria? Que o seu grau diminua um pouco, mas ela não é uma cirurgia para tirar, para remover o grau do paciente. Muitas vezes o astigmatismo diminui, a gente tem nomogramas que fazem com que a miopia diminua, mas não é a intenção tirar o grau dos óculos que o paciente usa. A ideia é melhorar a visão, o tanto que se enxerga, que se enxergue letrinhas menorzinhas no exame. Também se espera que diminua os sintomas que o paciente apresenta de baixa visão, dor de cabeça, dificuldade de leitura. Toda cirurgia apresenta riscos e no Anel de Ferraria o risco, a complicação mais comum da cirurgia de Anel de Ferraria é a extrusão do anel, onde se coloca o segmento lá dentro e esse segmento sai. A gente tem que colocar de novo ou planejar uma nova cirurgia e colocar em outro lugar, para uma outra incisão. Existe também a chance de infecção e alguns pacientes apresentam dificuldade com as luzes, dificuldade para dirigir à noite por causa dos reflexos causados por aquele anelzinho ali que tem na frente da corda do paciente, na frente da pupila. A gente tem que colocar de novo.